É isso aí rapaziada, agora começou a corrida. Ai, ai, calica. Vamos pegar esse jão aqui já. E já rodaram tudo. E já ganhei algumas posições ali. Que merda, perdi tudo. Ah rapaziada, rodei, perdi tudo cara. Tinha ganhado 3 posições, perdi todas. Ganhei uma do velhinho. Ah, que merda, mano. Ah, não tá virando. Ah. Porra, tô longe lá O Serpa lá Vou pegar o Serpa agora Agora eu pego ele O bagulho não tá virando, cara Essa cuiva aqui que eu rodei antes Fazer ela na boa Cadê o velhinho? Tá lá Tá no Well Serpa lá É outro mundo Sei lá quem é Pô, tô aí penúltimo, cara Não pode Pô, tô aí Pô, tô aí Pô, tô aí Pô, tô aí Olha os caras Tudo pai Eu aqui atrás, cara Na verdade o Douglas tá atrás de mim ainda, né, velho Se eu não tivesse rodado Eu tava lá na frente Ah, preciso pegar esse mano aí, cara Tchau, tchau Essa curva aqui é muito ruim Caraca, a hora que eu chegar nesse bicho aí Agora, agora é a hora Vou passar os dois, meu Aham Chega, né, chega, né Agora, agora, agora é a hora que vai dar briguinha Pabucati Tô, murat Vem no drift, scopai Passei Passei Acho que agora eu tô pegando a mural Passei Uau Fino! Vai caralho Vai Kurt! Vai Kurt! Vai o velhinho Pô, tava quase passando, mano Agora perdi ele de vista já, agora já era Só passa ele se ele... Uau velhinho! Uau! Ah, aquele mano ali acho que eu não pego mais Pelo menos em última eu não tô, né? Acho que eu já peguei a moral de fazer o drift com o bagulho Preciso pegar esse bicho no capacete verde Pô velhinho tá vindo de novo Caralho, o Luiz tá ali mano Pegaram o velhinho no retornatório já Uau! Hihihi! Pô velhinho já rodopiou umas 15 vezes já Porra, não vou pegar esse cara mesmo Na hora que eu tava pegando ele eu tava... Pô Rodrigo me passando o retornatório cara Meu Deus que vergonha que eu sou Ainda bem que eu não sou tão ruim assim de moto Pô Luiz cara Porra, eu sou ruim hein? Meu caralho Deixa aí Deixa aí Ainda pevar Porra, Bic, se vingou, cara Se vingou do box que eu dei nele Ah, não, tô muito ruim Pelo amor de Deus, pode abandonar Ai, caralho Porra, os caras estão pegando eu no retorno atalho, cara Porra, isso que eu não tô em último Ah, não, Gustavo, seu viado Ai, caralho Porra, o viado me jogou pra cá Desmolei todo Ai Ai, que merda Eu ia passar do Bic de volta pra não ficar tão feio Mas ficou pior ainda Fodou o pie Ah, esse aqui tem que ser bom Eu sou ruimzinho Porra, achei que eu devia ficar falando entre os cinco, né Tô em último, quase Penúltimo É, penúltimo Mudou com as trânsito Vou pegar o Bic agora Vem cá, Bic Eu não quero ficar tão pra trás O Bic deve estar entre o segundo ou o terceiro Pô, já acabou Ah, já acabou Eu achei que eu tinha passado o Bic Ele tava, era quase parando já Ai, sai Sai Sai, velhinho Sai, velhinho Miado Ai, caralho Vem, velhinho Vou te pegar, seu miserável Cuidem Tipo Vem Amah Se fodeu É rapaziada, eu não vou ficar em último Ainda bem Oh, meu pé está doendo já Oh, que bagulho legal esse aqui, cara Só tem que ser bom, porque eu sou ruim Ainda bem que não tem ninguém para pegar aqui Eu não Olha lá, vem o bique Se fuderam, quer eles empurrar tomando o rabo Com certo, vai me pegar por trás já, cara, no retorno da tela com ele Diz que o bicho nunca correu, né Se ela tivesse rodado, eu tava melhorzinho Sai, sempre, sai, ai Não, não, não Sai, vem ali Ai, seu viado Ah, perdi, mano Agora acho que eu cheguei em último, meu Ah, rapaziada Não sei, acho que eu cheguei em último Ah, cheguei em último Ó, drift, ó, drift Ó, drift É isso aí, rapaziada Chegamos em último, penúltimo, sei lá Mas foi da hora de brincar Tamo junto Se inscreva no canal E é nóis Fui Ninguém Tchau, tchau 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 Obrigado.